O agradecimento é de todos os caxienses, é de todos vocês, porque é a nossa comunidade que ganha. E isso só faz com que cada vez mais fique sólida a posição do nosso gestor maior compromissado, que é você estava aqui, eu queria aqui uma salva de palco para todos vocês. Não é fácil ser gestor, principalmente fazer gestor sem recurso, mas assim você faz, obrigada. Muito obrigada, parabéns a Deus, e abençoe cada vez mais vocês, sua vida e sua família. E assim, todos nós, o Natal está chegando, quero desejar o Natal do Parque, ter uma mania de salve para cada um de vocês, e que o ano que vem sejam grandes realizações, pessoais como um todo, para a nossa família e para o nosso município. Que Deus nos abençoe e nos ilumine cada vez mais. Muito obrigada. Senhores e senhores.